A prefeitura de João Câmara fez uma licitação, você sabe daquela história que o vice-prefeito assumiu agora por 30 dias e tá aqui, o outro prefeito se licenciou em virtude de estar estressado. Não queria mais ser o prefeito. É, aí disse que vai cuidar da saúde, mas em 30 dias ele volta, passa o estresse. Aí uma licitação que foi homologada ontem, 3,7 milhões para aquisição de alimentos para suprir a necessidade da merenda escolar, que até o momento está sem aula. E também os programas sociais da prefeitura. E a gente publicou essa matéria aqui, os comentários, o pessoal fica perguntando, mas ultimamente na cidade de João Câmara e aqui na região, na própria cidade de João Câmara, aqui nos assentamentos, é muita fome, muita gente, é muita campanha na rádio, até do nosso amigo Messias Araújo, que transmite aqui o jeito dos blogs. Sim. A gente fazendo campanha de cestas, de... para doar ao povo, questão de remédio. E com essa licitação, 3,7 milhões, que vai atender os projetos sociais do município, eu acredito que esses problemas agora vão se acabar. porque o prefeito, ó, 486 mil só de leite CGL, aquele leitezinho de pacote. Pronto. 1 milhão ponto 9, 1 milhão e 900 só de carne. Uh! Então eu acho que as coisas agora vão melhorar. Muita poupa de fruta, pão e bolo foi 300 mil. Oxe, Maria, ele vai fazer... isso é só para as creches? Rapaz, é que a publicação diz aqui, que está no blog do Jazão. Minha, está meio estranho e está sem aula. É, a bereza escolar e os programas sociais do CRAS, essa coisa de doar aquela cesta básica. Sim. Então nós vamos acompanhar e acreditamos que agora esses problemas vão se acabar, porque, graças a Deus, dinheiro tem. Hoje licitou 3,7 milhões para a merenda escolar. Agora, depois do carnaval, a prefeitura licitou 12,7 milhões para uma organização social, gerenciar a parte de pessoal, da saúde, da educação. Então, a gente começa... vamos esperar que esses problemas com relação a sanar a fome do povo aqui da cidade de João Câmara se acabe. Porque realmente a aquisição foi muito boa aí, a licitação. E agora vamos esperar que o governo... que esses produtos que foram licitados cheguem ao povo, não é isso? Muito queijo. Você já imaginou, Alaide? Aqui na licitação foi comprado 25 mil reais só de alho. Alho? Alho. Cara, quanto alho, hein? Meu Deus, é porque chegar tudo isso de uma vez... Será que não deve chegar tudo de uma vez só? Deve ser para... É, a licitação tem aquele trâmite todo, mas a gente fica... é curiosidade. É, é bom que o povo de João Câmara fique atento, né? Olhar no portal da transparência e que cobre realmente a chegada desses produtos, né? Isso. Portal de compras públicas aqui, eu estou acompanhando. 80 mil só de pão. Pão... Pão de hot dog. Olha, cachorro quente. Não, não pediu nem variado. As coisas vão melhorar aqui em João Câmara e é isso que a gente espera, que essa aquisição seja feita para o povo, então vamos chegar. Enquanto não tem aula, não tem aula ainda. Vai voltar, mas não tem aula. Então, enquanto isso, foi licitado. Aqui, ó, bolo de ovos, 20 mil reais de bolo de ovos. Então, vamos lá. Perfeito. E carne de sol, é carne... Queijo mussarela, 50 mil de queijo mussarela. Caramba. Então, ó, 373 mil de peito de frango, então... Meu amigo é peito de frango, viu? É, o vice-prefeito Maurício Filho iniciou agora, esses 30 dias, já está com quase 10 dias da sua gestão, ele está muito eufórico, um rapaz de 25 anos, que também pretende ser candidato a deputado federal, estadual aqui, e está chamando a atenção do presidente da Assembleia, porque o presidente da Assembleia tinha um serviço aqui, prestado aqui, e de repente, contava com os votos do governo, e agora o governo tem um candidato. Eu não sei como é que vai ser o final dessa história, mas que está chamando a atenção dos deputados aí, a nível... os deputados de mandato já, não é isso, Alain? Isso. E a gente fica aqui observando como vai ser o fim de tudo isso. que a região precisa de um nome, precisa. A região, são mais de 20 cidades aqui, não tem um representante na Assembleia, mas que se chega a um consenso de quem seria esse nome. Aqui tem vereador que tem cinco mandatos, e de repente, o menino que é filho de um líder político aqui, é colocado o que se diz assim, a força, por que tem que ser essa pessoa? Então a gente está observando isso, e vamos aguardar... Que é filho do dono do partido, simples. Simples! Mas a política, né? A política mais antiga é feita assim mesmo, infelizmente. É hereditária, né? Como você falou daquela outra vez. É hereditária, de pai pra filho, de filho pra pai... É assim mesmo, pra esposa, as pobrezinhas nem querem, aí botam lá no meio. Enfim... É importante que você está aqui, vendo as coisas aqui de João Câmara, porque aqui é desse jeito. A pessoa diz, eu não queria, mas... Vai, tem que ser... Mas eu não queria, mas ganhei. Mas vamos lá. Obrigada, viu, Jason? Jason Costa, direto do Mato Grande. Blog do jazão.com.br. Não demore a aparecer não, viu? Tá o que é, Laís? Boa noite pra vocês, hein? Boa noite. Boa noite.